Oi, gente! Tudo bem? Me desculpa, gente, hoje eu não consegui postar o vídeo de manhã, né? Tô numa correria só e hoje também chegou o aquário, duas clientes minhas acabaram aí atrasando, né? Então é por isso que eu tô nessa correria toda. Quem já quer mostrar? Quem tá querendo mostrar que chegou as coisas do aquário novo, né? Chegou também o aquário, gente, só que a gente ainda não deu pra fazer nada. Na hora que a gente voltar, se a gente troca esse, né? E o aquário, eu só deixei ele aqui, né? Na hora que a gente voltar da aula de karatê, a gente vê o que faz. Enquanto o Ken fica no curso, eu vou atender quatro clientes. Já deixei a janta pronta e na hora que a gente voltar já tá fácil, né, Ken? Hoje tá chovendo, Samui, Ken? Hoje tá chovendo, gente. Olha como o tempinho tá. E o Ken tá falando que amanhã tem sol, né, Ken? Até lá. Eu não sei ainda, gente, eu nem olhei a clarizão. Ah, mas eu acho que você nunca, pede para o ano. Mas goed porque eu não sei que estamos muito, né? Gente. Gente, tem ela atlas da aula deacho muito interessante. Voltamos da aula de Karatê, gente, para a nossa surpresa. Olha aí o que o Ken ganhou. Várias larvas de besouras. Bom, a gente já sabia que iria vir hoje, mas a gente não sabia que quando a gente voltasse da aula, já estava esse presentinho aí para ele. Agora é só cuidar de todos, mas assim, estamos achando que elas estão um pouquinho fecas, né? Mas vamos ver como vai ficar. A gente não sabe quantas são, quantas larvas, mas a gente acredita aí que passa de umas 30, né? Vamos deixar elas assim e vamos torcer para até amanhã de manhã elas tenham enteado todas embaixo da terra. Para cuidar das larvas é só jogar água todos os dias aqui na terra e daqui a um mês mais ou menos temos que jogar essa terra fora e colocar uma outra nova. Olha, gente, eu acho que eles se esconderam todos, né? A casinha deles. Bonitinho, né? Os buraquinhos aí que eles fazem. Vai colocar água, filha? Quem vai dar água para eles? Ok, filha? E aqui estão os louvadeus. O Ken pediu para mim, ó, os mexidos. Conhacute. Oi, gente, desculpa, né? Nem deu para mim finalizar o vídeo. É uma correria só. Eu levei o Ken na escola. Depois eu fui fazer umas entregas, fui atender cliente, fui até o correio, né? Para mim poder enviar uns pedidos. E cheguei em casa somente agora. Eu estou aqui arrumando os materiais do Ken. Na hora que ele chegar, a gente tem que terminar de estudar uma parte, só uma parte bem pequena de inglês, né? E que ele não terminou, né? Não deu tempo da gente terminar, sabe? Tipo assim, enquanto ele não aprende uma parte, a gente não passa para a outra, sabe? Não tem aquilo assim, ah, deixa isso aqui para depois. Não, né? Eu gosto muito de terminar, sabe? Aquilo que começou tem que terminar, tem que ir até o final. Então, não deu tempo de estudar tudo. Então, vou deixar aqui para ele amarrar tudo separadinho, né? Na hora que ele chegar da escola, a gente vai estudar a parte que ele ainda não terminou. Mas, eu acho que uns 10, 15 minutinhos aí já dá para a gente terminar, né? Hoje, meu serviço rendeu bastante. Estou bem satisfeita, graças a Deus. E voltei agora para casa. Vou limpar a casa, arrumar a janta, né? Porque o Ken comi lá almoça na escola, eu vou comer qualquer coisa mesmo. E vou tentar montar o aquário, né? O aquário dele antes dele chegar. Vamos ver aí o que ele vai achar. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Super beijo para vocês. Tchau, tchau. Fui!